Nós somos fora da lei, eu digo faz sedes, ok Todos olham pra mim e sempre foi assim Os garotos ficam loucos desejando a minha boca Mas eu continuo aqui, então vai ter que me engolir Tenta falar de mim, mas não faz melhor do que eu Eu pego o que eu quiser, se era teu tu se fudeu E chega mais, chega mais, chega bem pertinho de mim E só estamos no começo, tá bem, longe do fim Vai começar a brincadeira, eu quero essa tua tora de madeira Eu brilho mais que uma estrela verdadeira Eu tô te esperando, vem fazer besteira Vai começar a brincadeira, eu quero essa tua tora de madeira Eu brilho mais que uma estrela verdadeira Eu tô te esperando, vem fazer besteira Vai começar a brincadeira, eu quero essa tua tora de madeira Eu brilho mais que uma estrela verdadeira Eu tô te esperando, vem fazer besteira A brinota chegou e você não acreditou Meu peitão te chocou, tô vendo até que cê babou Teu fogo e teu desejo, eu posso até saciar Mas vê se vai devagar, porque tu não vai aguentar Eu vou te fazer surtar, e eu não vou mais parar Porque se eu vim pra esse mundo, foi pra te barbarizar Chega mais, chega mais, chega bem pertinho de mim Só estamos no começo, tá bem, longe do fim Vai começar a brincadeira, eu quero essa tua tora de madeira Eu brilho mais que uma estrela verdadeira Eu tô te esperando, vem fazer besteira Vai começar a brincadeira, eu quero essa tua tora de madeira Eu brilho mais que uma estrela verdadeira Eu tô te esperando, vem fazer besteira Vai começar a brincadeira, eu quero essa tua tora de madeira Eu brilho mais que uma estrela verdadeira Eu brilho mais que uma estrela verdadeira Eu tô te esperando, vem fazer besteira Fala pra essa puta, não mexa comigo Só uma visa, minha PT tá carregada Só bandida, vem comigo Vou mostrar pra essas piranhas o perigo Só relaxa baby, porque nós temos todo o tempo Hoje é só eu e você Vem comigo, vou mostrar pra essas piranhas o perigo Só relaxa baby, porque nós temos todo o tempo E o resto eu só lamento Vai provar o meu veneno Eu nunca sinto medo E essa noite você vai ser o meu riqueiro Vai começar a brincadeira Eu quero essa tua tora de madeira Eu brilho mais que uma estrela verdadeira Eu tô te esperando, vem fazer besteira Vai começar a brincadeira Eu quero essa tua tora de madeira Eu brilho mais que uma estrela verdadeira Eu tô te esperando, vem fazer besteira Eita Ahahahah Obrigado.